Música De tudo não sei onde encontrar Aquela claridade só Também não sei não ouvir você chegar De tudo que tava lá Meu coração Desde a distância Que amanheçava tudo de novo Te juro que não sei onde encontrar Aquela claridade só Também não sei não ouvir você chegar De tudo que tava lá Meu coração Tenta a distância Que amanheçava tudo de novo 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 Que amanheçava tudo de novo